Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Liga Rapel, hoje nós estamos em Belo Horizonte, nós vamos na Tiroleza BH, Tiroleza BH ela tá na zona sul, no mirante do bairro Mangabeiras, é uma tiroleza de 800 metros, bitelona, quem vai receber a gente lá é o Diego Moraes, é um ex-aluno nosso e ele trabalha lá e vai tá orientando a gente pra poder tá fazendo essa descida. Vou filmar pra vocês e mostrar como que é essa tiroleza de cabo de aço, tentar pegar lá a estrutura, mostrar como que funciona e é isso aí. Então fica acompanhando a gente nessa aventura e tamo junto e misturado, valeu! Tiroleza BH, beleza? Tiroleza, bom dia, tranquilo, bora voar, beleza, bom dia, vamo voar, beleza, obrigado querido! Esse é no terceiro andar, tá aí, se entrega lá né? Esse segundo andar vocês aqui, tá o terceiro lance. Beleza, valeu! Aí galera, bora equipar agora, botar cadeirinha, capacete longe, e aí meu querido, bom dia, beleza, toca aí, toca aí que vai me equipar aqui, ó. Acho que é diferente pra mim. Beleza! Como é que você tá fazendo? Aí eu me fico pra cá. E aí eu tô sendo equipado aí, ó galera, nem fazer nada, maravilha! Tá na mamata, ô! Tá na mamata! Aí galerinha, oitocentos metros confirmado, bora descer três tabuleiros agora, partiu! E aí, beleza? Aqui, eu vou passar uma gestão rapidinho pra vocês. Depois das patas lá embaixo, a gente tem o sistema de freio. Que é uma borracha que vai ter na sua polívia e vai reduzir a velocidade. Certo. Aí eu vou pedir pra você segurar na sua corda e afastar o rosto pra trás. Beleza! Só pra não correr o risco dessa corda e pegar no seu rosto. Na hora que a gente pegar no freio lá, afasta, né? Depois das patas lá, quase na última bola. Ah, tá, tranquilo, beleza. Isso, então, freio depois dela. Tá, entendi. Tranquilo, beleza. É só aproveitar. Perfeito. Ah, moleque! Bora voar! Olha o tamanho do longe. Impossível de alcançar a poli, ó. Perfeito. Drop, drop, drop. O teste tá ali, ó. E aí, galera. Vamos lá. Três, dois, um... Foi! Foi! Vamos lá! Wahoo! Nossa, caralho! Ha, 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 ha! Valeu! Show de bola! Desclipar que é agora e valeu! Agora nós estamos indo para a portaria do parque. Que aí a van vai pegar, vai levar a gente lá para cima de novo. Para a gente fazer mais um salto. A Tiloleza é do caralho! Muito legal mesmo, vale a pena! Valeu! É isso aí galera, vamos para mais um, partiu! Aí galerinha, agora eles vão colocar o paraquedas na gente, nós descer de frente. Aí vai pegar de outro ângulo, embala um pouquinho menos, reduz um pouquinho a velocidade, mas só que pelo menos eu não vou ficar rodando, então top demais, vamos lá! É isso aí velho, se eu soltar ele para trás, beleza, tranquilo, assim que eu pular aqui já pode soltar, né? Olha, se ela chegar na primeira bola, eu ia subir. Ah tá, então aí galera, vai soltar o paraquedas lá quando passar na bola lá, porque senão está meio no ímulo. Então é isso aí galera, bora lá, mais um! 3, 2, 1, pois! 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 Paraquedas reduz pra caramba! Reduz! Quase que eu não chego! Ainda já não tem tanto peso! 3, 2, 1, pois! 3, 2, 1, pois! Obrigada! 3, 2, 1, pois! 3, 2, 1, pois! 3, 2, 1, pois! 4, 2, 1, pois! 4, 2, 1, pois! 5, 1, pois! Agora é desce de costas! Ficar mais seguro! Se descer de frente é pra cair de cara, né? Então vamos lá! Muito bom! Obrigado! Valeu! Muito bom atendimento de vocês! Muito obrigado! Valeu! Valeu! Tchau, querido! Muito obrigado! Valeu! Valeu! Tchau, queridão! Obrigado, velho! Valeu! Agora é tira, né? Pode ir para essa questão! Tá! Agora nós vamos desequipar e voltar lá pra cima só pra pegar nossas coisas. Mas do caralho, tirolesa topíssima! É isso aí galera, tirolesa BH, vale muito a pena conhecer, bacana demais o rolé, é uma aventura diferente, é uma adrenalina bacana. E tamo junto, se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um joinha e se inscrever no canal caso não seja inscrito. Valeu!